Vem a Aurora Seu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se seus lábios ingrateu pudesse Despedindo, unir-se aos Deus Nessa balsa sentida que eu Moriria baixinho meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Sofrir dentro da noite meus ar Não procure saber por que estamos E depois que souber que morri Não imagines que a morte é um alívio E a vida é tão triste Ausente de ti Vem de branco com outra ao seu lado Quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde E eu era o que mais padecia O seu véu e grinaldade fluiu Fomentava os encantos seus Medo pouco gritar para mim Como em mim que era aquele meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Te ouvir dentro da noite meus ar Te ouvir dentro da noite meus ar Não procure saber por que estouro E depois se souber que morris Tão lastimes que a morte é um alívio E a vida é tão triste Ausente de ti